Chegando nos mil metros de altitude, eu só fiz um terço da montanha, muito forte inclinação, vamos que vamos, o que eu vou chegar é um arraco, um dia mas vou chegar. Música 50 quilômetros de carona aqui, para passar a parte dura aqui da subida, eu vou chegar no dia de mortos, só espero não chegar mortos lá. Música 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 Café da manhã de campeões aqui, Itztlán, difícil o nome dos povoados aqui. Já faltam só 70 quilômetros para chegar em Oaxaca, na capital de Oaxaca, capital do estado. É, graças a carona de ontem, então, mas eu tenho 30 quilômetros de uma subida fortíssima de 1.200 metros de desnível. Mas depois é uma descidaça, que vai me levar de 3 mil para 1.500 metros de altura. Descansando aqui, frente a um santuário aí. Aí, que descanse em paz, vítimas das estradas perigosas, da direção perigosa, né, nas estradas. Bom dia. Bom dia. Aí, 2.400 metros de altitude. Levantando aqui. Um baguncinho da manhã. Bora que bora. Um baguncinho da manhã. Hoje tem uma montanha para cruzar. Finalmente, amigos. Depois de cerca de uns 120 quilômetros de subida. Aí vem a placa. Agora sim tá melhor. Bora. Até aman. O Arraca tem cerca de 4 milhões de habitantes, é a capital do estado. Eu cheguei lá bem no dia 30 de outubro, que é quando iniciam as comemorações do dia de finados. Na verdade, é uma adaptação católica a um culto já realizado desde épocas pré-hispânicas por civilizações que viveram na Mesoamérica há cerca de 4 mil anos atrás. Trata-se de um culto à morte e é realizado em 4 dias. A Igreja Católica, para reafirmar seu poder diante dos indígenas, que são numerosos e até hoje tem muita presença nas zonas, adaptou essa cerimônia para o dia de finados. A Igreja Católica A Igreja Católica Uma tradição muito importante de o Arraca são os altares, que são feitos dentro das casas das pessoas. E é nada mais que uma mesa toda decorada, com a foto do defunto e os objetos que ele gostava, além de flores e objetos mortíferos decorativos, como caveiras e ossos, todos feitos em doces ou pão. E também se deixa a porta da casa entreaberta, porque se acredita que o morto vai levantar de sua tumba e visitar seus entes queridos. No dia do finados aqui no México, que na verdade eles comemoram como o dia de los muertos, né, que é o 2 de novembro, um feriado muito importante e o pessoal vai aos cemitérios e decora todo o cemitério, além de fazer churrasco e trazer comida para os seus entes queridos que já estão mortos, né, bebidas e cigarros, tudo que eles gostavam, né. Eu deixo um cemitério bem bonito nessas épocas, vamos visitar agora o cemitério e ver como é que é aí. É, olha tudo também. É, olha tudo, olha tudo, olha tudo, olha tudo é essa. Voltando ao mundo dos vivos, me juntei a um amigo cicloturista e fomos conhecer as ruínas do Monte Albán, pertinho da cidade de Oaxaca. Estou visitando as ruínas aqui do Monte Albán, da civilização Zapoteca, bem no vale aqui, no maior vale do sul do México, do vale do Oaxaca, com um irmão chileno, cicloturista também. A civilização Zapoteca é uma das únicas que trabalhava com ouro, com metais, aqui na Meso América. E aconteceu muito intercâmbio de uma região para outra, então aqui tinham prédios, edifícios com arquitetura de outras zonas, como de Teotihuacán, que é mais para o centro do México, e objetos, tanto mais para o sul do México, coisas da península, como coisas mais para o centro e para o norte da Meso América. E esse intercâmbio todo que faziam os habitantes daqui, permitia uma maior riqueza cultural. Então os conhecimentos que eles tinham aqui, eles transmitiam para outras civilizações, e as outras civilizações traziam também os aprendizados deles. Então é por isso que aqui nessa região da Meso América se desenvolveu tanto as sociedades, talvez pelo compartilhamento de conhecimentos. Essa foi uma das cidades mais importantes da Meso América, que se fundou nos anos 500 a.C., sobre uma montanha nos vales centrais de Oaxaca. Ela funcionou como capital dos Zapotecas por 800 anos, e no seu momento de maior desenvolvimento chegou a ter cerca de 35 mil habitantes, que viviam a maioria nos morros que eram dedicados à agricultura. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigo Patricio e eu aqui, vindo de Oaxaca, agora prestes a cruzar a última serra aí, para chegar no Oceano Pacífico. Do Golfo do México até o Pacífico em pura bicicleta. Vamos que vamos! O frio já está bravíssimo já, mas vamos seguindo para frente aí, daqui a pouco para a praia. Bom dia, desde as montanhas de Oaxaca. Muito frio. Muito. Fazer um café agora aqui. Café da manhã aqui, nas montanhas, mais de 2.000 metros de altura, com o Patricio. Vamos rumo a la playa. Pacífico. Para tomar sol. Vem, mujeres. 2.400 metros de altura, pelos montes de Oaxaca, sul do México. Só alegria. Pura abarrada, papito! Depois de dois dias sem tomar banho, cruzando a serra aqui do Tamal, finalmente vem o prêmio. Já descemos aí a 1.200 metros de altura, e agora um riozinho, que vai servir aí para tomar aquele banho maravilhoso e lavar as roupas tudo. Fica zerado para a praia. Bora, bora! Fica zerado para a praia. Fica zerado para o vixo do Hambo. Como você chama? Rambo. Rambo? Rambo. Certo. Aí sim, irmã. E você gosta de pedalear? Sim. Assim é, minha irmã. Está aqui, acompanhando a gente, por uns bons 5 km, por uma descida. Quero ver o moleque Como é que vai fazer a subida Finalmente, o mar Pacífico O mar Pacífico Aqui com o amigo Patrício Aqui, hospedagem no hotel Fazendo filmagem de drone Em troca de hospedagem Chega aí, vamos ver como é o hotel Às vezes a gente fica nos lugares assim chiques Mas o espírito de mochileiro Sempre canta mais alto, né? Almocinho clássico aqui Comigo Patrício Arroz, ventilha, ovos E patacones Banana verde frita Bora que bora comer Aproveito Como é isso, bro Não falha, não falha o chefe Não falha, não falha, não falha o chefe Não falha, não falha, não falha o chefe